Música Solta essa sirene Ricardo! Tem notícia de polícia na tela do programa Quatro homens foram presos Suspeitos de fazer uma família inteira refém Em um sítio no ramal do Brasileirinho O grupo roubou do local Porcos, galinhas E produtos eletrônicos E essa história quem traz em detalhes pra gente É o Valdir Adriano na tela, Valdir Pois é Márcia, você com certeza já ouviu falar Da expressão ladrão de galinha Essa noite policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária Conseguiram prender quatro Dessa espécie, como é que foi essa história Tenente Marcleuto? Por volta de 21 horas Foi informado via rede rádio que No sítio Carcará No ramal da cristalina Um anexo do ramal do Brasileirinho Vários elementos Haviam efetuado um roubo Onde fizeram uma família refém Uma guarnição da 30ª Se colocou até o local Onde fez contato com a vítima E foi informado A situação que tinham roubado Tinha roubado 18 porcos E levado uma TV Botilha E mais alguns animais Lá da Do sítio Agora como é que foi essa ação deles? Porque Tem que ter uma logística Pra levar tudo isso de animal E também esses eletrônicos Positivo A vítima informou Que esses elementos Estavam em três veículos Sendo um desses veículos Uma Kombi E anteriormente A ciência Dessa ocorrência Uma guarnição da 30ª Se conhece E efetuado a abordagem Nos mesmos Na rua Mirra E desconfiando da situação Do mesmo Atitude do mesmo A guarnição pegou Com os mesmos endereços E posteriormente Meia hora depois Quando a ocorrência Foi passada Para as guarnições A guarnição em posse Do endereço Dos miliantes Deslocou até o endereço Para verificar a situação Onde encontrou Todo o material Que foi subtraído No roubo Material incluindo Os animais Positivo Material Os animais E uma espingarda Calibre 20 Foi usada no crime Eles não tiveram Nem consideração Porque tinha uma criança No meio Fizeram refém Dois adultos E uma criança Eu volto com você Ao estúdio Obrigada Valdir E bandido Lá tem consideração Com criança Tem nada Vamos sair da capital Vamos para o interior Do estado Em Humaitá Município Do interior Do Amazonas Uma menor Foi apreendida E outras três pessoas Foram presas Pasmem A adolescente Foi pega Com aproximadamente 10 quilos De maconha Ela tinha recebido Ordens Para pegar O entorpecente Em Porto Velho E toda essa ordem Era de um detento Da unidade prisional Do município Acredite Acredite E conta a história Para a gente É o Bruno Fonseca Bruno Olá É isso mesmo Márcia Ontem por volta Das nove da noite A polícia Recebeu Uma denúncia Anônima De que estaria Chegando Em Humaitá Uma carga De droga Pela BR 319 Vindo de Porto Velho Foi aí Que eles montaram Uma barreira Na altura Do quilômetro 8 E começaram A realizar Abordagens A veículos E pessoas Quando abordando Um táxi Oriundo Da capital Rondoniense Uma das ocupantes Apresentou Muito nervosismo E logo Foi identificada Como sendo Uma menor De idade Não revelada Feita a revista Na mala Pertencente A menor Foram encontrados Vários tabletes De substâncias De aparentemente Sendo maconha Ao ser indagada Sobre a procedência Do material Ela informou Que recebeu mensagens Via WhatsApp Do detento Conhecido como Mamute Que se encontra Preso na unidade Prisional de Humaitá Ela iria receber 600 reais Para pegar A droga Em Porto Velho E entregar Em Humaitá Para Eliel Monteiro Vulgo Léo E Denis Leão Vulgo Batata Foi informado Que no momento Da entrega Eles pagariam Uma parte Do acordo E na rua Próxima A um bar Do Flamengo Ela receberia A outra parte Com a esposa Do detento De Mamute Identificada Como Cristiana Brito Então foi deflagrada Com êxito A detenção De todos os envolvidos Ainda durante A noite dessa operação Foram detidas Outras pessoas Por outros crimes Todos os envolvidos E material apreendido Foram encaminhados Para a oitava Delegacia interativa De Humaitá Bruno Fonseca Para o programa agora Obrigada Bruno Fonseca O corte de cabelo Do homem O corte de abacaxi Não vai perder o corte Porque não vai ter Quem cortar Na cadeia Vai ficar com o corte Todo Sem aquele detalhe Três homens E uma mulher Foram presos Em flagrante Após cometerem Arrastões Onde gente No conjunto Vieira Alves O bando usava Uma arma de brinquedo Para cometer os crimes Quem traz os detalhes Para a gente na tela É o Valdir Adriano Valdir Pois é Marcia O grupo estava em fuga Aqui pela avenida Getúlio Vargas Quando chegou próximo Essa policlínica Foi abordado Por policiais militares Da 24ª Companhia Interativa Comunitária Que renderam Os suspeitos Aqui na esquina Com a 24 de maio Segundo informações Dos policiais militares O grupo Estava cometendo Arrastões Desde lá Da avenida João Valério No conjunto Vieira Alves No bairro Nossa Senhora das Graças Na zona centro-sul De Manaus Eles foram encontrados Com diversos Pertences das vítimas Inclusive Eles foram perseguidos Por uma das vítimas Até aqui No momento em que Acionaram a polícia Um cidadão Veio seguindo O quarteto Que estava cometendo Os assaltos Desde lá Do Vieira Alves João Valério E aí Ao chegar aqui Na área central Ele avistou uma viatura E passou A situação para a viatura A viatura de pronto Formou na rede rádio Uma outra viatura Que estava mais à frente Faz a abordagem Do veículo Que era um Fox De placa NOK 7603 Foi abordado Foi verificado O material do roubo Das vítimas E também Um simulacro De arma de fogo O bando foi encaminhado Ao 12º Distrito Integrado de Polícia Onde respondeu Pelo crime de roubo Majorado Eles devem ser Submetidos A audiência de custódia No fórum Ministro Enoque Reis Eu volto com você Ao estúdio Muito obrigada Valdir Adriano Que traz aí Mais uma prestação De contas Para a gente Desse crime Que é o crime de roubo E que não passe Impune não Vamos já ao assunto O dão de assúdio Aqui 12 horas e 22 minutos Vamos voltar para o Ouro Verde Onde o Emerson Santos Está fazendo aquela bagunça gostosa Lá na casa das pessoas Lá do Ouro Verde E ele traz para a gente aqui As visitas Que ele tem feito Na casa do pessoal E o que eles estão almoçando Conversa Emerson Pode ficar à vontade Conversa com todo mundo aí Fica à vontade Oi Márcia Eu estou aqui no bairro do Ouro Verde Aqui na zona leste de Manaus Porque chegou a hora Chegou o momento Olha, muita gente aqui Conversando comigo Falando comigo Tudo bom? Tudo bem Qual o seu nome? Silvio Silvio E vocês? Qual o nome? Cassian Carla Karin Karine Pronto São todas as telespectadoras Telespectador também Do programa da comunidade Do programa Agora Todo mundo assistindo a programação Agora é o seguinte Tem mais gente aqui Assistindo a nossa programação Aqui Nós temos a senhora Qual o seu nome? Do Síria Como? Do Síria Do Síria Você mora há quanto tempo aqui no bairro? Desde o começo do bairro Há 31 anos É É isso, né? Então pronto Então vamos entrar aqui na sua casa Deixa eu entrar aqui Tem cachorro aqui na sua casa? Tem, mas tá lá Tá lá atrás Tá lá atrás, né? E aí menina, tudo bem? Quanto o nome? Que ele Ah, tá Então vamos aqui Tem mais cachorro aqui também Pode entrar Abrir a sua porta aí, por favor Programa da comunidade Entrando na casa dos nossos telespectadores Telespectadores esses Que assistem a programação todos os dias, viu? Assiste de segunda a sexta O programa da comunidade Agora é o seguinte Márcia e telespectador Nós temos um menu muito especial Aqui na casa da nossa amiga Vamos mostrar aqui Vai lá Frango guisado E o frango guisadinho aí Olha esse frango Macarrão Macarrão Mostrar o macarrão aí Olha que delícia, gente Maravilha O arrozinho Aqui, ó O arroz E o feijãozinho preto E aqui tem mais coisa Aqui também? Ah, não Quantas pessoas moram aqui nessa casa? Moram só duas Eu e meu marido A minha neta mora do outro lado Bacana Então vamos pra cá, minha amiga Vamos pra cá Deixa eu lhe fazer a seguinte pergunta Valendo prêmios da loja de variedade Salmo 91 Me diga só um endereço de uma das lojas da Salmo 91 Mutirão Mutirão? É, mutirão Tem certeza? Será compra lá? É? É Será, gente? Será que tem loja no mutirão? Será? Será? Ganhou! Aqui, ó A senhora acabou de ganhar Essa maravilhosa coxa Da loja de variedade Salmo 91 Tá precisando? Não 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 Eu tenho muita coxa É, né? Quer mandar beijo pra quem? Pra todos os perros do céu da Rede Record Da TV em tempo É assim pra quê? TV em tempo Manda beijo aqui Beijinho Obrigado pela audiência, tá bom? Obrigado pela companhia também Olha, tem um gato aqui O Fly tá aqui, é, Rui? Olha o Fly aí Agora vem comigo, gente Como é teu nome, menina? Kayla Hã? Kayla Kayla, manda beijo, Kayla Olha aí São telespectadoras Todo mundo assistindo aí a nossa programação Do programa da comunidade Isso todas as quartas e sextas-feiras Levando muitos prêmios Pra casa dos nossos telespectadores Tem mais gente assistindo aí? Cadê? Tem mais gente aí? Tinha uma telespectadora aqui Diz assim, olha Você tem que vir na minha casa Porque eu quero ganhar os prêmios Da Loja Variedade Salmo 91 Traz os prêmios aí Vamos, Fly É isso aí Cadê? Vou lá na casa dele E aí, tudo bem contigo? Tudo bem? Olha que bacana É o carinho O amor das pessoas O amor das pessoas dos nossos telespectadores E aí, tudo bem? Tá bom Posso entrar aqui nessa casa aqui? Então pronto Vou entrar aqui nessa casa aqui Todas as quartas e sextas-feiras Tem os prêmios da Loja Variedade Salmo 91 no quadro Na minha casa agora Olha as bandeirinhas aí, ó Gosto das bandeirinhas Deixa eu entrar aqui Tudo bem, meu amigo? Tudo bem Francisco Francisco, posso entrar no panela? Pode sim Então pronto Olha só Estamos aqui, ó Estamos ao vivo aqui É isso aí E aí tem a nossa amiga aqui Tudo bem com a senhora? Tudo Tudo Qual é o seu nome? Nonata Dona Nonata Dona Nonata, o que está fazendo aqui nessa panela de pressão? Uma carne guisada Uma carne guisada? Hummm Foca nessa panela Dá uma olhada nessa panela de pressão Essa panela de pressão Ela pode virar uma outra panela de pressão, viu? Sim É É o seguinte Você mora há quanto tempo? Há três anos Há três anos Isso Você sabia que o bairro já existe há 31 anos? Não É Você sabia que tem mais de 20 mil pessoas que moram aqui nesse bairro? Sim, sim E pra você E pra você que nos assiste E tá perguntando onde fica o bairro do Ouro Verde Fica entre o bairro do Coroado E também o São José E aqui o Clube do Trabalhador Não é isso, Césio? Isso, isso, Césio Então pronto Pra você se situar Pra você se localizar Aqui no nosso bairro O seguinte Valendo um prêmio Olha ali, ó Só te olhando, viu? Olha ali, ó E fala o endereço da loja Variedade Salmo 91 Avenida O bairro, o bairro, o bairro Mutirão, Grande Circular Cidade de Deus Tudo tem Tem, né? Tem, tem Ganhou! E olha só, telespectadores O que ele acabou de ganhar Da loja Variedade Salmo 91 Tava precisando, né? Isso aí Tava precisando mesmo De uma panela dessa Então pronto, meu amigo Quer mandar um beijo pra quem? Um beijo pra Márcia Pra minha irmã Cosma E todos os Da TV e Tempo Então pronto Então sinta-se aí Beijados e abraçados Muito obrigado, família Pela audiência Pela participação Rui, eu vou encerrado aqui Cadê? Vamos mostrar aqui o povo Aqui Ei, mulher, tudo bem? Todo mundo assistindo E aí, Curumins? E aí, meninas? Tudo bem? Queremos agradecer a sua audiência A sua participação Vou ficando por aqui Sexta-feira que vem Eu estou de volta no quadro Na minha casa agora Tchau, gente Uma alegria danada Vem todo mundo Olha, eu estou precisando De uma coxa, tá, Emerson? Traz pra mim Que eu estou precisando Doze horas e vinte e sete minutos Vamos lá Duas O Carlinhos também está precisando De uma coxa Né, Carlinhos? Porque coxa nunca é demais Que nem uma coxa eterna Acabou a gente vai trocando Mentiroso Mentiroso Verdade Verdade, verdadeira Vamos lá, minha gente Doze horas e vinte e oito minutos Vamos trazer as informações Da greve dos professores Que continua Enquanto ela continuar A notícia aqui na nossa tela Do nosso programa Da comunidade, né? Na terceira semana Da greve dos professores Alunos da rede estadual De ensino Realizaram hoje pela manhã Agora cedo Uma manifestação Na avenida Altaz Mirim No São José Zona Leste de Manaus Eles estão, claro, a favor dos professores E quem acompanhou a manifestação E traz pra gente os detalhes Foi o nosso querido Bruno Fonseca Na tela Bruno É isso mesmo, Márcia Cerca de duzentos e cinquenta alunos De várias escolas Da rede estadual Aqui na zona leste de Manaus Mais exatamente Na avenida Altaz Mirim Fazem uma manifestação Pra chamar a atenção Do governo Sobre a greve Que está acontecendo aqui Na capital E pelo interior Do Amazonas Olha só Eles fecharam aqui A avenida Altaz Mirim No sentido centro-bairro Bairro centro Nós vamos conversar agora aqui Com o Alessandro Carvalho Que é aluno da rede estadual de ensino Alessandro Vocês são a favor Sim Da greve, né Pra que os professores recebam os direitos Mas vocês são preocupados Com o ano letivo E principalmente com o vestibular Que está chegando Exatamente A gente resolveu Organizar essa manifestação Por causa Tipo Já Há mais de duas semanas Que a gente estamos sem aula Entendeu E tipo A gente precisa Estudar Ainda mais a gente Que vai prestar vestibular Esse ano Entendeu Tá certo Olha aí O desabafo de um aluno Vou começar com mais uma aqui Você também se sente prejudicada Com essa greve Sim Porque a gente Somos do doutor Isaac Werner De ontem pra hoje A gente promoveu Essa greve dos alunos Pra ajudar os professores Porque estão no direito deles E a gente só quer Que o governo Se põe de pé Entre a gente também Porque a gente Somos alunos E a gente Estamos sendo prejudicados São muitos alunos Aqui, né Márcia Que estão aqui Nessa parte Aqui da Avenida Otágio Merim Vou conversar com um professor Agora Que está junto com os alunos São dois professores Aqui no caso, né É uma greve Que está tomando conta De todo o estado O que vocês têm a dizer Nesse momento Aqui na tela Do programa da comunidade Tá A princípio Nós estamos com o salário Defasado Há quatro anos Então Entrou o governador Saiu o governador E não deram uma atenção Especial ao nosso salário O que nós estamos Reivindicando É justo 35% É justo Então O amazonino Senhor governador Não está tendo Um cuidado especial Para conosco A greve então Continua por tempo Indeterminado? Sim Até o governador Nos procurar Conversar com a gente Com a nossa categoria Muitos estão acampados Lá na sede do governo Para tentar conversar com ele É Governador O senhor pode ver A manifestação dos alunos Eles também estão indignados Não só com os professores Também com as escolas Que estão defasadas Por aí Um aviso para todos Os candidatos Aqui Tem muitos eleitores E agora A partir de agora A gente também Vamos começar a descobrir Quem são as pessoas Que vão estar ali No congresso Tá certo Muito obrigado Olha só Márcia O trânsito aqui Sentido centro e bairro Em bairro centro Ficou complicado Devido a manifestação A polícia militar Se encontra presente Para controlar Aqui Os ânimos dos alunos Mas é uma manifestação Pacífica O que eles querem Apenas É estudar Bruno Você Capara o programa agora Obrigada Bruno Vocês viram aí Quando a gente volta Aqui meio assustada Porque tem determinadas Manifestações Que a gente precisa Manter uma linha E aí o Bruno Acabou fazendo a entrada Dele ali Com cartaz lá Com palavrãozinho Não dá gente Vamos manter a linha Na manifestação A gente sabe Que os alunos Precisam sim aderir Porque afinal de contas Nós é que temos que defender Essa categoria Que nos ensina Que são os professores Agora meter o palavrão Na TV Lá no cartaz Que todo mundo está pegando Eu acho que é desnecessário 12 horas e 32 minutos Olha só minha gente E por causa disso A Spron Sindical Anunciou hoje A união com o Sindicato Dos Trabalhadores Em Educação No estado do Amazonas Para poder brigar Pelo reajuste salarial De 35% Dos profissionais Até agora Não teve nenhum acordo Com o governador Amazonino Mendes E a Spron Aguarda até o meio dia O posicionamento Do Citean Sobre essa união Lembrando você Que havia essa divergência De sindicalização Entre Citean E a Spron E estava dividindo A categoria Que estava fazendo dificuldade Nessa negociação Vamos ouvir o que o Juscelio Paiva Traz para a gente Juscelio Mas já são 13 dias De greve geral E quase 60 De tentativa de negociação Com o governo E hoje O Aspron Sindical Que é o Sindicato Dos Professores E Pedagogos Aqui de Manaus Ele anunciou Uma união Com um outro sindicato O Sindicato Dos Trabalhadores Em Educação Do estado Do Amazonas Que é o Citean Porque até agora Nesses dias De greve Os sindicatos Eram desmembrados Faziam greves Um fazia pela manhã Outro fazia pela tarde E eles querem Exatamente Unir a categoria Para fortalecer Essa negociação Com o governo Do estado Pelos 35% De reajuste salarial Que a categoria Busca Mas até o momento Não houve acordo Nós vamos conversar Com um dos diretores Do Aspron Sindical Que é o Lambert Mello Lambert Você está desde o início Nessa tentativa de negociação Mas até o momento Não houve acordo E por que vocês Decidiram se unir agora Com o Citean Nós decidimos Dar esse gesto Dar esse passo Nesse momento Porque percebemos Que o governo Tem endurecido A sua postura Em relação aos Trabalhadores da educação Nós somos Professores Pedagogos Merendeiros Administrativos Serviços gerais Todos juntos Unificados Unificados pela base Mas havia Essa separação De duas entidades Representantes da categoria Na capital E no interior E isso De certa forma Estava fragilizando A luta E com esse endurecimento Do governo do estado Inclusive fazendo Terrorismo Na imprensa Dizendo que se der O reajuste salarial A nossa categoria Poderá demitir Trabalhadores Poderá demitir Servidores Nós percebemos Que é agora A hora De nós buscarmos Essa unidade Na luta Para formarmos Uma comissão De negociação Unificada Muito obrigado Ao Lambert Melo Márcia Só para reforçar As escolas Aqui da capital E também do interior Do estado Elas continuam Sem aula E os educadores Como o Lambert Falou entre Professores Pedagogos Técnicos Administrativos Também Os vigias E merendeiros Todos Continuam De braços cruzados Não só aqui Na capital Mas também No interior Do estado Na luta Pelo reajuste De 35% O governo Até o momento Ele quer negociar Um reajuste De apenas 14,57% Que não foi aceito Até o momento Pela categoria Eu volto com você Aí no estúdio Obrigada Justoelho Pai É importante dizer Que a proposta De 14,7% Foi uma proposta De 4% De imediato 10% De forma escalonada Até dezembro E se não me engano Se não me engano Porque aí Quem vai poder Esclarecer São eles Que estão ali Nessa linha De negociação Com o governo Do estado Os 10% Ficou condicionado A ter financeiro A ter recurso Para poder conceder Esses 10% O que não dá Para ser desse jeito Não dá Para você Fazer um acordo Com o valor Que você não sabe Se vai cair ou não Isso não é acordo Não é acordo Isso aí É dificultar mais ainda A vida do professor E a gente já vê Essa greve Se arrastando aí Por 20 dias Lá em Parintins Eles estão acampados Há dois dias Na frente da coordenadoria Da Seduc O Tadeu de Souza Trouxe para a gente Essa manifestação Lá em Parintins Na madrugada E na manhã De ontem E hoje Os professores Daqui da capital Já acampam Acamparam ontem E estão hoje Em frente À sede do governo E o Valdir Adriano Foi lá Para poder conversar Com os professores Que estão acampados Desde ontem Na sede do governo Aqui na capital Valdir A nossa luta Unificou É estudante Junto com o professor A nossa luta Zé Márcia Apesar do sol Desta manhã Continua O movimento grevista Pela terceira semana Aqui em Manaus Aliás em todo o estado Já que também Tem aderência de parte De municípios Do interior do Amazonas Nós queremos aqui também Pedir desculpa A população Porque A culpa não é nossa Nós estamos lutando Pelos nossos direitos Também estamos dando Uma aula de cidadania Para que os seus filhos Quando também Saírem da escola Fizeram uma faculdade E terem seu emprego Possam lutar Pelos seus direitos Essa é a nossa aula De cidadania Vocês podem ver aqui Alunos e professores Trabalhando unidos Em busca da solução Para a greve Até quando Vocês pretendem ficar Aquartelados Acampados Aqui em frente À sede do governo Na verdade Nós vamos continuar Ao tempo que for necessário Já nós falamos Que nós precisamos De uma resposta Nós estamos abertos Ao diálogo Com o governador Mas nós precisamos De uma contrapartida Que realmente Atenda as nossas necessidades Quatro anos Sem reajustes Tá? E nós precisamos Dois dias Vai para o terceiro dia Se eu não me engano Agora E em frente A coordenadoria Da SEDUC Que é a representação Da Secretaria de Estado De Educação Lá em Parintins E portanto Um braço Do governo do estado A representação De uma secretaria Do governo do estado Então a gente Tá vendo aí Essa situação toda Com muito pesar E essa dificuldade Essa briga Esse cabo de guerra Que tá sendo travado aí Entre o governo do estado E os professores É injusta essa luta Muito injusta Doze horas e cinquenta e oito minutos A gente vai aqui Mudando de assunto Você que tá aí do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade Tá ligado? Quem tá ligado também Com a gente Sabe quem é? Quem tá ligado com a gente também São os nossos meninos Lá da técnica É, eles Eu fui demais, né Cris? Tá bom aqui, Cris? É aqui, né Cris? Aqui É, tá bom aqui? Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa A gente vai fazer agora Um recadinho do Valdir Do hipermeno Porque o Valdir Sempre traz aquele recadinho De qualidade de vida Valdir Que bom é estar de volta Pra falar do hipermeno Que não está à venda Em nenhuma farmácia Hipermeno não é remédio Hipermeno é 100% natural Hipermeno, Dona Maria José tomou Mas o ano passado Ela não tomou E ela não foi pro carnaval Não é isso mesmo, Dona Maria José? Se ela não foi pro carnaval o ano passado Carnaval eu não fui Porque eu não tive condições Minha filha veio buscar E eu disse ela que não podia Estar com muita dor nas pernas Dona Maria José E esse ano? Depois que a senhora tomou hipermeno A senhora foi pro carnaval Dona Maria José Esse ano eu brinquei Brinquei até dizer basta Vou completar 76 anos Já fiz uma cirurgia na cabeça Fui desenganada pelos médicos E estou aqui com a graça de Deus Amém Compre o seu hipermeno agora na promoção Os 10 primeiros que ligarem Vão ter um desconto especial Levando 2 frascos 2 frascos por 100 reais Mas para os 10 primeiros que ligarem agora É só ligar e aguardar Que nós vamos retornar a ligação de um outro número 99430-4646 99430-4646 E a loja do hipermeno fica no centro Na Floriano Peixoto 215 Embaixo do antigo Hotel Amazonas Pertinho do Rodway 12 horas e 40 minutos A gente está quase encerrando o programa Mas a gente traz aqui para você Que está aí do outro lado Uma última notícia O Juscelio Paiva vai trazer informações Agora para a gente aqui na tela Sobre uma criança de 7 anos Que foi encontrada abandonada Lá no Petrópolis Aqui na zona centro-sul da cidade A gente vai trazer os detalhes Inclusive é o segundo caso Nós trouxemos ainda nessa semana O caso de um bebê De um mês E uma criança de um ano Que dois policiais encontraram também Que a mãe estava bebendo A mãe de 18 anos Vamos ouvir direitinho O que o Juscelio traz para a gente O caso foi no Petrópolis Zona sul da cidade Aqui na tela Márcia Mais uma situação revoltante De abandono de incapaz Aqui na capital 50 casos já foram registrados Só esse ano Segundo dados da Secretaria De Segurança Pública Do Amazonas E hoje não foi diferente Os conselheiros tutelares Da zona sul Foram acionados Porque uma menina Deficiente De 7 anos de vida Ela foi deixada Desde ontem à noite Pela mãe Em cima dessa cama A criança Inclusive Usa uma sonda Para se alimentar Foi abandonada E a mãe saiu de casa E até agora Ainda não retornou Nós conversamos Com o conselheiro Que está aqui atrás O conselheiro Álvaro Reis Da zona sul Que explicou As condições Que encontraram a criança Aqui no local Bom, essa denúncia Não é a primeira vez Que está chegando Ao conselho tutelar Já há várias vezes Chegou ao conselho tutelar Só que a conselheira Que acompanha essa situação Não tinha constatado A veracidade Porque ela dizia Que nada disso acontecia E chegava aqui A criança estava Em boa circunstância Mas hoje Através dessa nova denúncia O conselho tutelar Vem ver se existia A veracidade E constatamos Como está a situação Dessa criança aí Abandono de incapaz A criança Encontramos ela toda suja Com formigas Mordendo essa criança Então chamamos A proprietária Ela abriu o apartamento Aqui Chamamos a tia A tia está aqui conosco Também E estamos tomando As providências Vamos levar essa criança Para o socorro Para ver a situação Da saúde dessa criança Depois nós vamos tomar Outras providências A respeito da mãe A mãe ainda é procurada Pelo conselho tutelar Que também deve acionar A polícia Já a criança Ela vai ser levada Até um SPA Para receber os atendimentos Porque ela foi deixada Aqui em meio As formigas Desde ontem A noite Nessa kitnet Localizada na área Do Petrópolis Na zona sul de Manaus Eu volto com você Aí no estúdio Márcia Obrigada Juscelio Outros detalhes Sobre essa denúncia Você acompanha Mais tarde Às 6h15 da noite No Jornal em Tempo Mas é um pesar Eu vou me abster De julgar Porque cuidar De uma criança deficiente Não é fácil Mas abandoná-la É a pior coisa Que alguém pode fazer Peça socorro Tem várias instituições Que estão aí Para poder colaborar Com o auxílio De crianças Que tem necessidades Especiais Que a gente vê Um abandono De um bebê Porque ela tem necessidade especial Ela não tem condições De pedir socorro De pedir ajuda 12 horas e 43 minutos Esse é o nosso programa Da comunidade Trazendo uma informação Para você Que está aí do outro lado Informação de beleza Hoje é quarta-feira E tem gente Que tem que cuidar Dessa beleza toda Cuidar do cabelo Fazer unha Fazer mão E os homens Também tem que se cuidar Você está vendo aí Lá no espaço Amanda Do Amazonas Shopping Você encontra Várias promoções São promoções Para fazer hidratação Todos esses tratamentos Você também encontra Um bom atendimento Um atendimento de primeira E um caputino Que é o melhor de todos A gente encerra O nosso programa Da comunidade Mas amanhã tem mais Fique ligado E daqui a pouco Você continua Com a programação Da nossa TV E assiste aí O Boa Tarde Com o Henrique Oliveira Tchau pessoal Até amanhã